A CIDADE NO BRASIL 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 SUMMA INNAHÁ TAKHLUFU MIM BAĀDIHI KHULUFU ESCUTOU BEM? DEPOIS IRÃO APARECER OUTRAS GERAÇÕES IAKULUNA MA LA YAFAALUNA IRÃO FAZER IRÃO FALAR AQUILO QUE ELES NÃO PRATICAM WA YAFAALUNA MA LA YAUMARUNA IRÃO PRATICAR AQUILO QUE NÃO LHES FOI ORDENADO A PRATICAR O PROFETA DISSE AQUIL QUE COMBATERA ESSES COM A SUA PRÓPRIA LÍNGUA ELE É CREENTE AQUIL QUE COMBATERA ESSES PESSOAS COM AS SUAS MAUS FA HUA MUMMIN ESSE MUMMIN FAMAN JAHADAHU BIQALBI COM O SEU CORAÇÃO SENTIR QUE ESSE VAI ESTÁ MENTIR EM NOME DE RASULULLAH QUE ESSE VAI ESTÁ MENGANAR O PROFETA SALE ESTÁ ENGANAR OS MUSULMANOS EM NOME DE RASULULLULLAH SENTIR NO SEU CORAÇÃO VOCÊ NÃO CONSEGUE FAZER NADA VOCÊ É CREENTE ENTÃO SÓ PARA VOS TERMINAR COMO É QUE VOCÊS CONHECERÃO A VERDADE VOCÊS A VERDADE NÃO TEM COR A VERDADE DO ALCORÃO E DA SUNA NÃO TEM RAÇA A VERDADE DO ALCORÃO E DA SUNA NÃO TEM PISSOA NÃO TEM ALGUÉM CHAPADO AQUI NA TESTA DELO VERDADEIRO NÃO TEM A VERDADE É TUDO AQUILO QUE TEM SUSTENTABILIDADE EMBINTABILIDADE NA SUA PALAVRA A PARTIR DE ALLAH E O SEU RASULH A SUNA DO NOSSO QUERIDO E AMADO PROFETA DE ALLAH ERA A BALANÇA QUE MEDIA O QUE ERA VERDADEIRO O QUE ERA FALSO IMAM AHMAD IBN HANBAL DISSE A SUNA O QUE QUE É SUNA PARA TI? SUNA PARA VOCÊS CONSEGUIR CHEGAR ATÉ LÁ É VOCÊ SE APEGAR AQUILO QUE ERA OS ENSINAMENTOS ENSINAMENTOS DOS COMPANHEIROS DE RASULH LÁ E A SUA VIDA OS COMPANHEIROS VOCÊS TEM QUE COMEÇAR A QUESTIONAR AS COISAS NÃO PODEM SER CONTADOS QUE GANHA 50 APARECER 50 MIL PÁSAROS Onde VIR 50 MIL LÍNGUAS Onde VOCÊ COMEÇAR MASHALLAH FOGO GRANDE COIS ENQUANTO ESTAMENTO NÃO, QUESTIONEM Diz onde você encontrou isso? Mostra lá no Alcorão e na Sunna Para não sermos Não mentirmos nós todos Em nome de que? Por isso que nós quando perdemos a Sunna Nos desviamos Como estamos hoje Porque perdemos o que? O teor da Sunna Perdemos Sunna não prática Isso que depois de solat Não é isso Sunna É aquilo que o profeta falou Praticou Consentiu Aquilo que os companheiros De Rasulullah Aprenderam Praticaram E expandiram Chama-se Sunna Esse é o nosso caminho De Ahal Sunna Quando dizemos Ahal Sunna Esse é o nosso caminho Não aquilo que as pessoas falam Nós não nos apegamos a pessoas Nos apegamos a A A Verdade Sejam adeptos da verdade Não das pessoas Se eu mentir Por mais que vocês gostem de mim Digam, você está a mentir O profeta não falou isso Vocês não Não tenham esse receio Verdade Não tem Não tem que ser Não tem que ser Não pode nos Como o dinheiro faz O dinheiro faz o que? Nos compromete, né? Você às vezes não pode falar Por que? É o que? Tem dinheiro no bolso Te deram dinheiro Não Verdade não Verdade não tem compromisso És meu irmão Não és meu irmão A verdade não pode ter compromisso Se comprometermos a verdade Então nos desviamos da verdade Que Allah Não nos desvia da verdade E nos faça no caminho da sunna Conforme o seguimento dos companheiros Do profeta Muhammad E não nos desviar na falsidade E nos desviar na falsidade E nos desviar na falsidade E nos desviar na falsidade